Um brasileiro acusado de torturar os enteados, esse assunto foi em Minas Gerais, acusado, não é Daniela, de torturar os enteados em Minas Gerais, foi preso. E foi preso, não foi aqui no Brasil, ele estava foragido da justiça brasileira, preso na Bélgica. Bom dia, Daniela. Ei Elisa, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no live nessa manhã de quinta-feira, exatamente. Esse homem de 40 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na Bélgica depois da difusão vermelha, que é o alerta internacional da Interpol e também um pedido de extradição que foi feito pelo Ministério Público de Minas Gerais. Como você bem disse, esse homem era considerado foragido da justiça brasileira desde 2019 e ele foi denunciado pelo Ministério Público por lesão corporal e tortura contra os próprios enteados. Essas violências, Elisa, elas aconteciam dentro de casa, onde essas crianças moravam com o suspeito e com a mãe na cidade de Inhapim, um município pequeno do Vale do Rio Doce, aqui em Minas Gerais. Segundo a denúncia, esse suspeito, então, ele agredia, praticava violência contra esses enteados, além de ameaças e também fazia as crianças passarem por sofrimentos físicos e também mentais como forma de castigá-los. Essa prisão só foi possível devido a uma ação conjunta, então, do Ministério Público de Minas Gerais, também do Ministério da Justiça e da Polícia Federal aqui do Estado mineiro. Este homem, agora, então, se condenado, pode pegar de 2 a 11 anos de prisão em regime fechado. Atualmente, ele está em prisão provisória ainda na Bélgica, aguardando, então, a extradição aqui para o Brasil. Volto com você, Elisa. Muito obrigada, Daniela Malman. Reportagem que também é destaque, hein? Nesta, nesta, eu ia falar nesta quarta-feira, mas hoje é quinta-feira, hein, Elisavec? Nesta quinta-feira, aqui na CNN Brasil.